Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Está chegando uma data que todo mundo adora, que é o Natal. E que tal a gente fazer um cartão juntos para você presentear quem você gosta? Esse cartão vai ser muito especial, porque você vai usar a sua mãozinha para fazer o Papai Noel. Então, a pessoa que receber esse presente vai ter de recordação a sua mãozinha para o resto da vida. Então, vamos para esse cartão que você vai adorar fazer. Você vai precisar de guache vermelho e branco. Pincel para passar o guache na mãozinha. Se não tiver pincel, não tem problema. Com a ajuda de um adulto, você usa o dedinho mesmo. Canetinha para fazer olhos, nariz e boquinha do nosso Papai Noel. Uma folha de qualquer cor. Eu escolhi a amarelinha para vocês enxergarem melhor. Mas a branca também vai dar certo. Então, primeiro, nós vamos dobrar a folha ao meio. Depois que a folha estiver dobrada, você vai pintar a sua mãozinha igual está aparecendo aqui na tela. Está vendo? Os dedinhos de branco. E a parte vermelha vai ser o gorrinho. Na hora de carimbar a sua mãozinha aqui na folha, tem que tomar cuidado, porque a parte do gorrinho tem que ficar para cima, para quando abrir o cartão, estar do lado certo. Depois que carimbou, fica assim, a toquinha e a barba do Papai Noel. Aí você vai usar a criatividade de vocês para fazer o olhinho, o nariz e a boca. Eu fiz assim, em uma folha branca, que eu queria mostrar para vocês que também dá certo. Eu desenhei o olhinho, o nariz, a boquinha e fiz a bochecha coradinha. E na folha amarela, eu fiz esse daqui diferente, com aqueles olhinhos que se mexem, nariz, boquinha, a bochecha coradinha. E dentro você escreve a mensagem que você quiser para entregar para a pessoa especial. E não se esqueça de pôr seu nome no cartão e o nome de quem vai receber o cartão. Então, essa é a nossa atividade. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima!